Agora aqui no palco, inscrição de número 22, nome dos participantes Benedito Goulart e João Marcos formam a dupla Dito Goulart e João Marcos, da cidade de Eloy Mendes e vão interpretar a música Minas Gerais. A comissão organizadora de jurados e aos irmãos que fazem parte da família sertaneja e a todos vocês aqui presentes, também os amigos internautas que irem aceitar aí o Boa Tarde do João Marcos. Boa Tarde, gente! É isso aí. Ao público que está presente, ao senhor jurado, aos nossos amigos violeiros, que irem aceitar de coração o Boa Tarde do Dito Goulart. Boa Tarde, gente! Então nós vamos cantar. É uma composição do Lourival dos Santos e o João Carreiro. É isso aí. Vamos homenagear o nosso Estadão de Minas Gerais que fez aniversário nesta quarta-feira passada homenageando o Estadão de Minas Gerais com esse pagode lindo que traz por título Minas Gerais. 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 O pensamento vai, talvez não sofresse tanto por não ver-me na Gerais Nunca mais me araponga, escutei cantar nas matas Pra mineira que eu adoro, eu nunca mais fiz serenata Quero meu pai e mãe abraçar, ouvir o sabiar cantador Na campina o perfume da flor, lá na serra ver o sol raiar Quero ver o meu céu estrelado e o carão que a lua faz Beber o amor, que felicidade, quanta saudade Oi Minas Gerais, Oi Minas Gerais Viver black tão distante A saudade é muito mais Você sofre, eu também sopro, parecemos dois iguais Longe de ti, meu benzinho, vivo triste a parecer Saudade está me matando, eu sou capaz de enlouquecer Quero meu pai e mãe abraçar, ouvir o sabiar cantador Na campina o perfume da flor, lá na serra ver o sol raiar Quero ver o meu céu estrelado e o carão que a lua faz Beber o amor, que felicidade, quanta saudade Oi Minas Gerais Oi Minas Gerais Oi Minas Gerais Obrigado